Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu hoje estou de volta com um novo vídeo para vocês e hoje é então o vídeo onde eu vou anunciar o nosso novo sorteio portanto eu espero que vocês estejam as excited as I am porque eu acho que os prémios são super giros e este sorteio vocês vão ter 3 oportunidades de ganharem portanto eu acho também muito giros porque há mais oportunidades, há mais prémios portanto eu vou sortear estas 3 caixas e cada caixa tem produtos de skin care para o rosto e também tem produtos para o corpo e para o cabelo portanto vocês vão ter uma variedade de produtos eu vou então agora partilhar convosco tudo o que está dentro das 3 caixas o sorteio vai ser um bocadinho diferente eu vou sortear 2 das caixas aqui no Youtube e uma delas vai ser sorteada pelo Instagram portanto se vocês não me seguem no Instagram passem por lá porque também vai haver um sorteio por lá mas eu vou então partilhar tudo o que está nas 3 caixas que vão ser sorteadas neste vídeo com vocês e depois fiquem até ao fim porque no fim eu vou então dizer qual é o regulamento tanto para este vídeo do Youtube como também para o Instagram mas depois passarem no meu perfil de Instagram vocês podem ver lá esta foto que é então para vocês participarem no sorteio do Instagram e também nessa foto vai estar então por baixo o regulamento do sorteio que vai ocorrer no Instagram portanto vou então começar por partilhar o que está dentro das caixas convosco portanto esta é a primeira caixa e na primeira caixa vocês podem ver vêm várias coisinhas portanto primeiramente tem um body scrub do Frank Body que são scrubs ótimos de café para o vosso corpo e eu adoro os scrubs de... os foliantes aliás do Frank Body eles são super bons e estes a café cheiram o mesmo café para aqueles que adoram café depois tem então um body butter ou seja um creme para o corpo mas que é mais tipo amanteigado e este é então da Sarah Medin e é uma marca asiática e este é super hidratante para o vosso corpo depois temos então um foot soak e isto então para os vossos pés e são daquelas parece tipo areia que vocês põem em água e depois põem os vossos pés de molho e isto é super bom para os pés isto diz que tem o cheiro a melancia portanto para aquelas que vocês gostam de melancia isto faz muito bem aos pés basta porem duas a três colheres em água quente e depois deixarem os vossos pés do molho lá dentro durante 15 a 20 minutos e deixa os vossos pés super macios e também ajuda a relaxar os pés depois temos então uma mini máscara da Glam Glow e estas máscaras são ótimas eu já sortei uma delas há uns anos atrás e vocês adoraram e esta é então a Super Mud Clearing Treatment e é só uma amostra para ver se vocês gostam mas esta marca é ótima depois vem então mais duas máscaras uma é uma máscara que vocês deixam no cabelo durante a noite é da Bumble & Bumble se vocês conhecem eles vendem estes produtos na Sephora também são ótimas e isto é para cabelo danificado e portanto é super super boa e depois esta máscara que vem numa embalagem super gira é Mini Macaroon e esta é então para as mãos portanto vocês têm aqui todo um kit para tipo self care que seja rosto, pés, mãos, cabelo tem mil e uma coisas que vocês podem fazer e portanto eu achei super super giro e esta máscara para as mãos por acaso é ótima é um tratamento ótimo vocês deixam 15 minutos nas mãos e agora com o frio as nossas mãos tendem a ficar sempre mais secas portanto isto é muito muito bom e by the way como estas caixas têm só produtos de skin care quer seja para rosto, cabelo, pés, mãos as caixas logo quando vocês abrem cheiram super super bem portanto aqui está então a segunda caixa esta também cheira super bem porque esta vem com bath balm e esta é de matcha eu adoro matcha it's the hype e portanto para aquelas que já experimentaram e gostam o cheiro só é fantástico também é uma bolinha gigante portanto dá para aquelas que gostam de tomar banho de banheira o que eu por acaso não sou grande fã mas eu sei que imensa gente adora e portanto podem aproveitar isto que agora no inverno com tanto frio que está lá fora isto está super super bem depois também recebem um full size da Bare Minerals que é uma marca de maquilhagem e isto é então uma base eu adoro a base deles a base deles é em pó os produtos deles são todos em pó são orgânicos, são bons depois tem também um Love Beauty and Planet tem um body lotion ou seja outro creme para o corpo e este também cheira super super bem ele cheira a shea butter e portanto shea butter é um ótimo cheiro depois recebem então um hand and body wash ou seja um gel para as mãos e para o corpo para lavarem as mãos e o corpo da Aveda e a Aveda é uma marca ótima excelente eu já conheço esta marca há anos e é muito muito boa e portanto recebem também uma miniatura dessas para vocês experimentarem e ver se gostam e por fim nesta caixa tem então um hair elixir isto é um tratamento para o vosso cabelo mas eu sei que ele é pequeno mas eu achei só a embalagem dele super super gira parece aqueles frascos de whisky ou de algum licor qualquer e eu achei muito muito gira isto é então um tratamento para o cabelo como eu disse e é da marca Paradox e portanto é muito muito cute portanto depois temos então a nossa última caixa e nesta caixa também vêm coisas muito muito giras portanto primeiramente recebem este shampoo e amaciador da Pureology e isto é para hidratar o vosso cabelo e também dá para cabelos pintados esta marca é muito muito boa e vai fazer mesmo muitíssimo bem ao vosso cabelo vai deixar ele hidratado e brilhante e esta marca é muito boa para o cabelo e não só isto cheira super bem depois vêm a receber um creme hidratante para o corpo e este também é muito muito bom este já é tamanho normal e é ótimo também para deixar o vosso corpo bem hidratado agora nestes meses a mais frios depois temos mais duas miniaturas uma delas é este spray do Bumble and Bumble também que é o surf spray que deixa o vosso cabelo com aquele ar como se estivesse na praia ou aquelas ondas bem soltas super giras estes produtos são bem caros do Bumble and Bumble e portanto é ótimo que vêm nestas caixas e eu acho não eu acho não eu sei que vocês vão adorar isto para o vosso cabelo é um salt spray e depois tem aqui também um creme hidratante para o rosto depois nesta caixa vem mais dois produtinhos um deles também é da Bare Minerals e é um género de sérum para a vossa cara ou seja para o rosto tem também uma amostrazinha que é bastante grande mas eu nem vou abrir que é para vocês a serem os primeiros a abrirem quem é o vencedor desta caixa mas podem ver aqui por fora já a foto dela e depois também vem com uma máscara para o rosto daquelas máscaras asiáticas também super super giras e esta é de chá verde também deixam acho que é 10 a 20 minutos na vossa cara e são daquelas chic masks e eu amo estas máscaras eu tenho imensas delas e eu gosto imenso de fazer novamente é ótimo também para esta altura do ano para a vossa pele estar sempre bem hidratada portanto temos então aqui as três caixas que vão ser sorteadas novamente duas vão ser sorteadas através do Youtube portanto através deste vídeo vão ser escolhidos dois vencedores para duas destas caixas através dos comentários deste vídeo e depois uma delas vai ser sorteada através do meu Instagram e portanto o vencedor vai ser escolhido através dos comentários do Instagram o sorteio vai iniciar hoje dia 2 de novembro e vai terminar dia 11 de novembro que é a próxima segunda-feira e depois eu vou anunciar todos os vencedores ou seja os três quer seja no Youtube como no Instagram dia 12 de novembro que é na terça-feira portanto agora sim vamos então passar para o regulamento das caixas que vão ser sorteadas aqui no Youtube porque sim o regulamento para o Youtube e para o Instagram vai ser um bocadinho diferente não muito mas um bocadinho portanto aqui no Youtube o que vocês têm que fazer é então subscreverem o canal se ainda não estão subscritos aqui no canal basta clicar no botão vermelho aí por baixo deixar um grande gosto aí abaixo também neste vídeo irem também seguir-me no Instagram e por fim deixarem então um comentário na zona dos comentários aí por baixo a dizer qual das três caixas é que vocês gostariam de ganhar e também tem que deixar a vossa conta do Instagram ou então um e-mail para eu poder contactar o vencedor portanto eu vou já responder a umas perguntas frequentes que vocês fazem quando eu faço sorteios e portanto a primeira coisa é que é permitido várias entradas pelo mesmo participante portanto vocês podem participar as vezes que vocês quiserem aí abaixo na zona dos comentários ou então também no meu Instagram o vencedor será anunciado através dos meus Instastories portanto daí também muito importante vocês estarem a seguir-me no Instagram como também estarem subscritos aqui no canal quer estejam a participar só no sorteio do Youtube ou no sorteio do Instagram tem que estar a seguir-me no Instagram either way o sorteio é para Portugal continental e para as ilhas também e o vencedor será escolhido aleatoriamente portanto quando os dois vencedores destas duas caixas forem escolhidos eles vão ter um prazo de 5 dias para reagirem ao meu e-mail à minha mensagem que eu vos mandar e nesse prazo de 5 dias vocês têm que dar qualquer resposta se vocês não responderem ao fim de 5 dias então o novo vencedor será escolhido aleatoriamente automaticamente e vocês então vão perder a vossa oportunidade portanto fica então aqui o regulamento todo para o sorteio do Youtube eu vou deixar tudo na caixa da descrição bem explicadinho bem escrito para vocês poderem ir ver novamente espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que também gostem deste sorteio eu inicialmente tinha pensado fazer um sorteio grande mas depois pedi a vossa opinião através dos meus Insta Stories e vocês queriam muito que houvessem 3 oportunidades diferentes para vocês poderem ganhar estes ótimos prémios portanto foi isso que eu fiz espero muito que vocês estejam felizes não se esqueçam de seguir bem o regulamento aí para o baixo porque caso vocês falhem um passo então eu e sejam escolhidos com o vencedor eu vou então ter que passar para a próxima pessoa portanto sigam bem todos os passos e partilhem com várias pessoas também que vocês acham que se calhar também estão interessados em ganhar estes prémios portanto novamente espero muito que vocês tenham gostado e eu desejo boa sorte a todos os participantes quer seja aqui ou no Instagram e eu vejo-vos então no próximo vídeo tchau beijinho